Téu descobre um segredo. Não sei do que você está falando. Eu lembro de você e da Sol juntinhas armando para esconder a Jenny. A Jenny pode ser minha filha, Lumière. Ele pode ser o pai da filha de Sol. Eu vi você e a Sol armando para esconder a Jenny do bem e de mim. Então se nenhum dos dois é o pai, para que tanto segredo? Pois. A sua mãe tem razão, sim. O Téu tem mesmo uma energia pesada. Conte a verdade para ele. Vai na fé!